É, será que foi engano A pessoa que eu gostava superei tá me ligando É, é outra investida Que teve sua chance e sofreu com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz É, é outra investida Que teve sua chance e sofreu com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz